Não vou nem fazer abertura, já vou dar um recado pra você desde o início, antes de começar o programa. Você vai aqui embaixo, entra aqui na lista do Guilherme Giovanoni. O que tem nessa lista pra você que é amante do basquete? Lá ele vai te passar o calendário de todos os jogos. Ah, hoje vai ter jogo da NBA na ESPN. Então vai lá que ele vai passar tudo isso. Ah, eu quero saber mais um conteúdo exclusivo sobre basquete. Vai lá que vai ter conteúdo exclusivo. Ah, eu não tô recebendo notificação no chat do meu YouTube. Vai lá que ele vai te mandar o link pros vídeos do Chuá. É só basquete lá, né Guilherme? Não precisa falar mais nada. Ah, você é uma coisa linda. Se é amante do basquete, você só vai lá, clica aqui, entra na lista do Guilherme, se inscreve. E aproveita que você tá se inscrevendo na lista do Guilherme. Se inscreve aqui também no Chuá. Já deixa seu like desde o início, porque estamos falando de NBA. Estamos passando conteúdo de basquete com vocês. E manda pra geral que torce pros times de hoje. Fechado? Fechado, beleza? Vou dar 5 segundos pra vocês fazerem isso, enquanto eu e Guilherme pensamos numa música pra cantar. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. Você conhece uma música que é assim, ó? É... Sentimento seu nenhum. Sim! Te amo e você nem tchum. Nossa, eu tô muito sem voz pra cantar sertanejo. Porque eu tenho voz de cantor sertanejo. Tem cara também. Esquenta NBA começando o programa número... 5! 5! Hoje nós vamos falar do quê? Continuamos na Conferência Oeste, que é o que faltava, né? Divisão Noroeste. Começando com o Minnesota Timberwolves, do técnico Ryan Saunders. Pra quem não sabe, o Ryan Saunders é filho de um técnico histórico do Minnesota Timberwolves, que foi o Flip Saunders. Que teve no time já Kevin Garnet, Stefan Marbert. Eles tinham um time maço. Era uma geração nova, o time era novo e tal. Eu quero tirar uma dúvida contigo. Eu gosto muito do Minnesota. O time do Minnesota na temporada passada é um elenco fenomenal. Mas aí... Não vai. Tem muito talento, mas é muito jovem. Precisa controlar um pouquinho o ego de Counting Towns, de Wiggins. Fazer com que eles sejam mais constantes. Ah, tem aquele jogo lá de 40 pontos, mas depois, na média, vai vir lá e tá com 18. Então fica uma montanha russa. Saber quem que é o cara do time mesmo e trabalhar com paciência, né? Vamos ver agora com um técnico novo. O Saunders, ele assumiu o time na temporada passada, mas no meio da temporada. Ele contratou um cara que é muito meu amigo pra ser assistente técnico. É o Pablo Prigioni, que fez um ótimo trabalho já no ano passado com o Brooklyn Nets. Por isso foi contratado e ele foi campeão da Summer League. Então assim, time novo, sem muita novidade em relação ao ano passado. Dificilmente briga pro playoff, nosso ranking 13º. Oklahoma City Thunder, Oklahoma! A Carol agora ama o Oklahoma. A Carol era uma pessoa que odiava o Oklahoma, agora ela ama o Oklahoma. Por quê, Carol? Porque não é mais o Westbrook? Sim, e agora eu... E o Chris Paul? O Chris Paul... Ah, eu fico chateado do Chris Paul. Eu queria que ele tivesse um anel da NBA, mas não... Ele não... Olha, gente. Tem muita gente meio que desacreditando nesse time do Oklahoma. E eu não acho que é um time tão fraco assim. Por quê? Primeiro, Chris Paul. Chris Paul, ele não vai ser aquele Chris Paul do Houston. Tá? Que não teve uma grande performance, apesar de ter bons números lá também. Por quê? Porque ele não tinha a bola na mão. O Chris Paul, ele é um armador nato, que gosta de comandar o time, colocar todo mundo em ritmo. Criar pra ele e pros companheiros. No Houston, a bola ficava na mão do Harden. Ele não tinha essa... Muito essa possibilidade. Ele era um coadjuvante no Houston. Exatamente. Aqui ele vai ser o líder do time. De um time que tem um bom talento, tá? Então a gente pega ali, na troca com o Paul George, lá, que tem o Oklahoma com o Clippers. Eles pegaram o Galinari e o Shai Gilgis Alexander, né? No seu segundo ano, que foi muito bem lá no Clippers como rookie, fazendo ótimos jogos no playoff. Tem o Steve Adams, que é um pivôzão também que vai ter maior protagonismo. Pode apostar no Steve Adams esse ano, que talvez vá... Depende de como ele jogar, ele tem chance de ir pra All-Star Game. Anotem aqui, Bruno. Nós vamos falar isso em fevereiro, hein? Nós vamos recuperar esse vídeo em fevereiro. Tá anotado, tá anotado. O Chris Paul vai ajudar bastante ele. Vai ajudar bastante. Mas ele vai ter mais protagonismo. E é um time assim, que se conseguir se manter saudável, principalmente Chris Paul e o Galinari, que tem histórico de lesão muito grande, é um time que pode surpreender e pode brigar pros playoffs. Será? Eu acho que pode. Gostei. Tem ainda muita coisa falando, né? De troca de Steve Adams, troca de Chris Paul, que eles querem tentar. O time do Oklahoma tem 15 escolhas de primeira rodada nos próximos 7 anos. Ganhou nessas trocas todas aí que eles fizeram. O que eles podem fazer? Duas opções. Eles começam bem e usam essas escolhas de draft pra pegar mais algum bom jogador e ir bem na segunda temporada. Ou eles começam mal e aí realmente eles vão tentar trocar Chris Paul e Steven Adams pra mais escolhas e pensar realmente... A longo prazo. O Sam Presti, que é o general manager, já mandou, escreveu uma carta aberta pros torcedores. Tenham paciência com o nosso time. Quer dizer, já tá preparando, né? O gato subiu do telhado, né? Mas isso é bom. Por quê? Porque ele tira a pressão do time também pra esse ano. Sem dúvida. Não, a meu ver, vai brigar pelos playoffs. Pode brigar pelos playoffs. Nosso ranking, décimo primeiro. Portland Trail Blazers. Portland do Damian Lillard. Um cara que a gente gosta muito, muito. Contrato estendido. Ele e o McCollum. CJ McCollum. A dupla que leva o time nas costas. Eles tiveram umas mudanças importantes, né? Eles perderam o Seth Curry, que foi muito bem ano passado. Exato. O jogador que vinha do banco. Perderam o Amino, que foi pra Orlando. O Cantor, que foi pra Boston, né? Que era um bivô que vinha bem. E eles fizeram uma troca com o Miami. Trouxeram o Whiteside pra esse período que o Nerkit, que o Bozão que machucou no ano passado. Enquanto ele não volta. Além dele, contrataram o veteraníssimo Paul Gasol. Excelente contratações. Excelente contratações. Vamos ver se eles mantêm o mesmo nível da temporada passada. Eu ainda acho que eles vão estar na briga pelos playoffs ali. No nosso ranking, eles estão em sétimo. Mas aí tem aquela pergunta. Na Conferência do West tem muito time, muito forte. Sim. A gente sabe que vai ter um ou outro flop. Talvez até mais. Com certeza. Se eu tivesse que apostar em algum flop, o Blazer seria a minha aposta. Será? Eu acho. Por quê? Porque eles perderam umas peças importantes. O Curry foi uma. Não é um cracaço, mas é uma linha do banco. É posição boa. Eles perderam o Amino. Eles perderam o Moe Harkless, que foi para o Clippers também. Então assim, perderam algumas peças que principalmente na defesa eram fundamentais para eles. O Lillard e o McCollum vão ter que continuar jogando naquele nível excepcional que eles fizeram na temporada passada. E defensivamente vamos ver quem que assume essa bronca. Lembrando que o Lillard teve aquele momento inesquecível na temporada passada. Daquela bola que ele deu aqui em cima do Paul George. Que maravilhoso. Não podemos esquecer disso. É um cara que merecia aí também ter o seu anelzinho da NBA. Ah, também acho. Mas ele tem tempo. Ele é novo. O Ta-Jazz! Guilherme Giovanoni e o Ta-Jazz. Agora a gente vai falar de dois times aqui que são... Ah, muito bem, né? Estão muito bem. Estão indo muito bem. Que são aquelas surpresinhas da conferência que ninguém conhece. Que ninguém fala, esse time aí não tem nenhum cara que a gente conhece. Não sei o que lá. Não vai dar... Não tem nenhum Lebron James. Não tem nenhum Westbrook. Mas tem um elenco que faz toda a diferença. A estrela do Ta-Jazz, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Mas ele não está só. Porque é um time que já no ano passado fez uma ótima temporada. E aí eles tiveram duas aquisições importantíssimas. Troca com o Memphis que trouxe Mike Conley. Grande Mike Conley. Armadorzaço aí que vai substituir muito bem o Rick Rubio. Que saiu, né? Foi pro Phoenix. Falou, ah, fiz o meu aqui. Vou encher meu bolso de dinheiro. Campeão Mundial com a Espanha. MVP do Mundial. Tá bom? Vou passear um pouquinho em Phoenix. Ele falou que até a galera na Espanha só falava de basquete agora. Porque se eu era um campeão. Mas faz tempo que acontece isso, viu? Voltando pro Ta-Jazz. Contrataram também o Bojan Bogdanovic. Protagonista do Indiana Pacers esse ano. Principalmente depois que o Ladipo machucou. Ele que assumiu a bronca. Então eles mantiveram ainda o Donovan Mitchell. O Joe Ingles. O Gobert. Tem o Exxon. O Eddie Davis. Quer dizer, um time bem completo. Bem compactozinho. Um ótimo técnico com o Snyder. E assim tem tudo pra surpreender. Sim, se os outros times tivessem montado duplas muito fortes. Seria uma das apostas pra mim. Pra chegar pelo menos na final de conferência. Agora, óbvio, mudou um pouquinho. Eu acho que eles ainda podem chegar na final de conferência. Tem potencial. Tem potencial. Mas vamos colocar aqui semifinal de conferência no nosso ranking. Quarto. Quarto lugar. Pra fechar, Denver Nuggets. A surpresinha da temporada do ano passado. Denver Nuggets também é outro time completaço. Jokic, Jamal Murray. Eu gosto muito de Jamal Murray jogando. Demais. É um time extremamente completo. E vai manter ele também a mesma base. Renovou com o Paul Millsap. E tem um adendo aí. Eles tinham o Michael Porter Jr. Hulk no ano passado, mas estava machucado. Então, ele vai ser Hulk esse ano. Regra do Ben Simmons. Que já começou jogando bem os joguinhos da pré-temporada aí. É um jogador importante que pode agregar muito a esse já excelentíssimo time do Denver. Que ano passado foi a grande surpresa da temporada. Vai brigar lá em cima de novo. Vai mesmo. Lógico. Eles não tiveram nenhuma contratação bombástica em relação, comparado aos outros da conferência. Então, a gente colocou o nosso ranking em quinto. A gente sabe que pode surpreender. Podemos falar, Guilherme, com todo o seu conteúdo, todo o seu vasto conhecimento de NBA. Podemos falar que, neste momento, a gente vive uma internacionalização maior de jogadores da NBA? Meu Deus, Bruno. Nossa Senhora. Ousado. Ousado. Só de pé. É um homem casado, né? Pois é. Adulto. Casado. Claro, né, Bruno. Último MVP, quem foi? Antetokoun. Quem brigou também nessa disputa aí? Jokic. Rudy Gobert. Rudy Gobert, melhor defensor. Hook of the Year. Luka Doncic. Olha só que maravilhoso. Isso é legal, né? Isso é muito legal. E já tem uma série de técnicos também, assistentes técnicos, né? A gente vê aí o Prigione em Minnesota, Thiago Splitter no Brooklyn. A gente tem o Scariolo, campeão mundial com a Espanha. Toronto, que foi campeão no ano passado da NBA. Já é uma liga mundial isso aqui, né? Então, a gente vê muita gente, cada vez mais jogadores internacionais. Esse ano tivemos o draft do Didi, que não vai ainda jogar no Pelicans, mas tá na Austrália pelo Sidney Kings, né? Fazendo um ano aí de adaptação, vai aprender inglês, vai jogar num nível um pouquinho melhor que aqui, um campeonato com muito contato, onde vai prepará-lo melhor pra temporada da NBA. Muito legal, muito legal. Este foi o Esquenta NBA. Deixa aqui seu like, comenta aí se você concorda com a gente, se você não concorda. Se você acha que seu time vai para os playoffs, o time não vai. E se a gente ainda não falou do seu time, muita calma. Ainda tem mais Esquenta pra sair. Se você ainda não viu todos Esquentas, clica aqui em cima, que aqui tem a playlistzinha. Você acessa, assiste todos, escuta todos os comentários de todos os times, quais são as nossas previsões, as nossas sugestões e os nossos pitacos. Um beijo no coração de vocês. Você quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Siga a gente nas redes sociais. Quer falar alguma coisa, Carol? Amo vocês! Amamos vocês. Tchau! Tchau!